Em uma semana será lançado o segundo volume de Jesus de Nazaré, livro do Papa Bento XVI. Foram divulgados três trechos da publicação sobre os temas, o mistério do traidor, a data da última ceia e Jesus diante de Pilatos. Enquanto Luz do Mundo, o livro-entrevista com o jornalista Peter Seawalt, responde aos desafios do mundo de hoje, Jesus de Nazaré oferece uma amostra completa do longo percurso do pensamento teológico de Joseph Ratzinger. Bento XVI explicita suas ideias recordando que em Jesus aparece o ser humano como tal. Nele se manifesta a miséria de todos os atingidos e arruinados. A segunda parte de Jesus de Nazaré é dedicada à paixão de Nosso Senhor Jesus Cristo. O primeiro volume da obra Jesus de Nazaré tinha sido publicado em 2007 e era dedicado à vida de Cristo, desde o batismo até a transfiguração. Uma terceira parte ainda está sendo escrita por Bento XVI. O Papa Bento XVI recebeu nesta quinta-feira o presidente do Chile, Sebastián Pineda. Segundo o boletim da sala de imprensa do Vaticano, foram debatidos temas de interesse comuns, como a salvaguarda da vida humana e da família, a ajuda ao desenvolvimento integral e a luta contra a pobreza, além do respeito pelos direitos humanos, a justiça e a paz social. Neste contexto, foi reafirmado o papel da contribuição positiva das instituições católicas na sociedade chilena, em especial na promoção e formação humanas. O Papa Bento XVI parabenizou o presidente chileno pelo empenho no resgate dos mineiros soterrados na Minas San José, no deserto do Atacama, no ano passado. O Papa Bento XVI exortou os bispos filipinos a serem guardiões da fé. Aos prelados que estão em visita de Límina Apostolorum, o santo padre afirmou que a tarefa mais importante do bispo na diocese é conduzir a formação catequética e sacerdotal. A primeira função mencionada pelo Papa, formação catequética, requer uma compreensão profunda de apreciação pelos ensinamentos da igreja, no que diz respeito à fé e à moral. O santo padre frisou o papel único que possuem os pais na formação catequética dos filhos e os bispos na garantia de que isso aconteça. O segundo papel mais importante mencionado pelo Papa é a formação dos padres e seminaristas. Bento XVI afirmou que os bispos têm um dever particular de conhecer bem os seus sacerdotes e guiá-los com preocupação sincera, uma vez que os padres devem sempre estar sendo preparados para completar humilde e fervorosamente as tarefas a eles confiadas.